Oi minha galera, tudo bem? Olha, lembramos que logo mais às 18 horas nós vamos estar lá no rodoviário no Baba do Gera, Baba dos Amigos de Gera fazendo aquele show lá de transmissão, viu? Vamos estar no YouTube da TV Nino Fla transmitindo o melhor, Baba do Gera hoje às 18 horas. São dois jogos, muita movimentação e muita alegria. Vamos lá, oferecimento Baba do Gera.